Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de qualquer coisa, se vocês tiverem ouvido um barulho é porque tá um som muito alto aqui na rua, mas eu preciso fazer entretenimento pra vocês, então bora lá. Hoje eu vim falar do assunto muito especial que a gente ama, que é o futuro de Olha na Moça, que é o quê? O filme. Tivemos aí a grande confirmação depois da mãe do Thelmedon, que soltou lá nos stories e tudo mais, Igor Jansen e Luísa Bresser foram convidados para um podcast da revista Caras e soltaram o verbo lá. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos falar sobre isso, vamos ver esse vídeo. E ó, taca like aí, compartilha com os amigos, comenta muito e é sobre isso. Antes de qualquer coisa, esse vídeo eu tirei, né, do perfil do Nidio Igor, né, da Jana, que tem um conteúdo perfeito sobre o Igor Jansen e sobre a novela, tanto no Twitter, tanto no Instagram e tanto em todas as redes sociais, ela tá por dentro de tudo, porque nesse vídeo é revelado as quatro pessoas que vão estar no filme e as gravações estão mais perto do que a gente esperava. Não, é porque assim, a Poliana, ela teve esse recesso aí, mas na verdade eles vão voltar em janeiro, a gente já começa a gravar o filme da Poliana. Então é como assim, o João, eu ainda não me larguei do João nem da Poliana. Por que que eu fiz questão de mostrar pra vocês novamente aqui no canal esse vídeo? Porque eu quero que vocês escutem da própria palavra, da própria voz, boca do Igor Jansen, pra vocês não vierem dizer que eu tô inventando coisa. Já chega esse lance aí que eu meti todo mundo em uma furada, que eu falei que tinha renovado e não renovou, mas o filme vem mesmo assim, né, mesmo Sofia e Igor tendo não renovado com o SBT, né, o filme vem aí de qualquer jeito, gente. Então eu quis deixar isso bem claro, ó, a boca do Igor Jansen falando isso, não é montagem, não é nada, e é sobre isso, vamos continuar vendo. Porque vem aí os participantes, e ele ainda acha, ele não tem certeza. Eu ainda tô ali naquele meio campo, ainda falta a prorrogação, entendeu? Eu achei que fosse Poliana 3, gente. É, é quase lá. É Poliana no céu, entendeu? Entendi, a Poliana, gente, você tá no filme também? Não, eu não tô no filme. É Poliana, é João, Luíde e Kessia. Se eu não me engano. É, é Poliana, é João, Luíde e Kessia. Se eu não me engano. É. Foi muito importante ouvir essas frases da voz do próprio Igor Jansen, porque, gente, vem aí mesmo o filme de Poliana, e tá mais perto do que a gente esperava, e então ele vem mesmo em 2023, pois vão começar a gravar agora, né, em janeiro, janeiro é mês que vem já. E eu tô bem ansioso pra essa produção, tô bem ansioso pra isso. E a gente viu que anunciaram o quê? Quatro pessoas, né? A gente já sabia de quatro pessoas que estariam no filme, né? A mãe do Tel falou sobre isso. Mas a gente não tinha nomes, não tinha nada, isso, aquilo e blá, blá, blá. Tem aí Kessia e Luíde como os possíveis. Eu acredito que deve ser, gente, porque eu acho que o povo tem muito essa coisa de ver um pouco mais de Kessia e de Luíde. É um chip muito forte, fora da novela, as pessoas estão apaixonadas. Eu vou dizer pra vocês, gente, é Kenji o chip da Kessia e do Bento? Do Bento? É Kenji o chip do Luíde e da Kessia? É. Gente, mas vem muito aí. Olha, eu tô muito ansioso pra ver. Muita gente se preocupou quando a Sofia e o Igor anunciaram a saída do SBT. Falaram, nossa, não vai ter filme. Gente, filme não tem nada a ver com esse lance de sair da emissora. Emissora é trabalhar com projetos dentro da casa. Esse projeto é um projeto externo que só carrega o nome da trama, né? Onde pode ter a produção da SBT envolvida, mas não vai ser algo assim da casa, entendeu? Tipo, fixo da casa. Tipo, acabou o filme, beijinho, beijinho. Não, não. Ele tem toda a razão. Teremos essa despedida no cinema, né? Como foi dito, né? O colunista lá postou, a Sofia repostou. Vai ser no cinema até o que a gente sabe. E, gente, tem que ser um final, finalzeiro mesmo. Eu quero que faça a gente chorar litros. Litros, 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 mas também não quero que seja um final ruim. Já que vão levar a gente no cinema, eu quero que dê o nome. Tem que ser um roteiro de milhões. Eu já tô doido pra ver quem é que vai assinar o roteiro. Não sei se o Rica tá envolvido, pois ele vai tá envolvido em Romeo e Julieta. Então, eu não sei se ele vai conciliar. Talvez vai um pouquinho pra uma outra parte. Então, eu não sei como é que isso vai acontecer até então. E você, o que você achou dessa notícia? Comenta aqui pra mim. Compartilha com os amigos. E é sobre isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.